Ei, pare de perder tempo, faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet pra você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Vamos falar um pouco sobre a ingenuidade dos caras também. Porque eu acho que esse é um ponto importante pra tocar. Dá pra amarrar com aquilo que o Junior falou sobre o cara ser muito... O cara ser ideal ao sexo, né? Eu realmente não consigo entender como tem alguns caras ainda que são muito dominados pela questão sexual, obviamente. O fato do cara poder fazer não quer dizer que ele precise necessariamente, entendeu? É isso que eu penso também, né? Aquele cara que precisa sair comendo todo mundo, sei lá, enfim. Mas acho que a gente precisa falar um pouco sobre essa ingenuidade, cara. Acho que vazou umas paradas, tipo umas mensagens da mina com o cara, né? O que vocês acham sobre isso? O Neymar faz isso o tempo todo. Já é a terceira, porque teve uma outra também que vazou umas conversas com ele e tal. Aí, tipo, ele sempre cai no mesmo erro de ficar conversando com uma menina aleatória do Instagram, achando que a menina não vai expor isso, achando que a menina não vai capitalizar, não vai ganhar seguidor. A grande fraqueza do Neymar é a ideia da... Cara, é a caça. Ele quer sair caçando. Ele quer se sentir o pegador. E aí você vê que outras pessoas, até famosas, né? Já relataram que tiveram noites com ele. Aí você vê o nível. MC Mirella, Anitta e não sei mais quem. Aí a pessoa, pô, mas eu não fiquei com o Neymar. Neymar, me coma, não sei o quê. Ao vivo, assim. Então, assim... O que eu vejo do Neymar é que ele não amadureceu. Ele ainda é um menino. Ele ainda faz da vida privada dele um parque de diversões, onde todo mundo entra. Ele não é seletivo. Ele não tem a capacidade de filtrar quando a mulher pode justamente colocar... Qual que é o preço do ingresso? É isso. É o quê? É uma demanda que a pessoa tem. Aí a menina manda uma mensagenzinha no Insta. Ele... Porque eu acho importante o pessoal saber separar que são duas coisas. Tem essa dinâmica que a gente tá falando sobre o alfa, do acesso às mulheres e o caralho. E tem essa outra dinâmica que nós são a honra, né? Então, assim, tem que saber separar as duas coisas. Pra o pessoal entender bem, né? Por isso que eu puxei esse gancho no... Ah, e o porra... Deu ideiazinha nas minas no Insta. Parece caríssimo, velho. Ele sofreu uma falsa acusação. Se a menina não fosse burra... E detalhe, tá virando meio moda, né? Meio moda, assim. Jogador de futebol tá se fudendo pra caralho. Nela se explica o coisa também, né? Ele deu um poder duplo. Ele deu um poder que... Ele deu um poder na mão da mulher dele. Que se ela quisesse vir aqui. Se ela quiser capitalizar. Normalmente as pessoas vão. Pra outra também, né? Talvez pra outra. Por causa de uma coisa que ele tem fácil acesso. E que ele tem garantido. Melhor até do que essa que ele tentou alguma coisa, né? Ele entregou o poder que ele adquiriu durante tanto tempo. Essa facilidade pra fazer isso. Porque é isso que esses caras às vezes não entendem. Que os caras que adquirem o poder... O Ando Tate fala muito isso, né? Os caras que adquirem uma posição muito destacada. Eles falam. Eles se esforçam pra isso. Em dizer que o sexo não vale porra nenhuma. Eles se esforçam. O Ando Tate fala... Cara, sexo não significa nada. Tem um vídeo até dele viralizado. Que uma garota se oferece pra ele e fala assim. Vai pra casa. Linda a garota. Modelo. Eles têm essa visão. De que tem algo muito maior. Que vale muito mais. Pra esses caras que estão nesse nível. Do que só o sexo, né? Do que só o sexo, né? Do que só o sexo, né? É diferente. Então, enquanto o homem não tiver essa visão. De hipervalorização do sexo. E não aprender a parar. De ver a mulher só pelo sexo. Eles vão continuar fazendo essa p***aria. Eles vão continuar fazendo essa merda. Vão continuar focados nisso. O cara... A única diferença do cara que tem condições. É que ele vai desfrutar. O outro cara que não tem. Ele vai perder tempo pra caralho focado nisso. E não vai chegar do lado do nada pra lugar nenhum. Então, uma das maneiras, inclusive, do homem lidar com a libido. Uma das maneiras do homem não se frustrar tanto. Por vadias de atenção. Por ela carro chatochante na academia. Que é uma coisa comum. A menina do vídeo, caralho. Para de botar sexo no pedestal, mano. Olha pra mulher e veja ela como algo que você pode valorizá-la. É interessante. Se ela não tivesse sexo, você pode perceber que a dinâmica que acontece na maioria dos relacionamentos, na maioria das vezes, é uma barganha fundamental em cima do sexo. É a mulher usando aquilo pra ter alguma coisa, algum benefício do cara. Mesmo que seja pelas entrelinhas, em alguma medida. Alguma forma de punição tirando ou colocando o sexo. Fazendo o que ele quer ou não. E o homem, ao mesmo tempo, também, sempre sujeitando a fazer coisas que ele não quer. Tolerando coisas que ele não gosta. Tolerando, desrespeito. Chata, sempre pensando. Tô fazendo isso ou tô deixando de fazer? Pela qualidade do sexo e pela frequência aumentar. Quando você começar... Você aprender a olhar pra mulher e falar assim... Se ela não tivesse isso pra oferecer, se não fosse pelo sexo, ela seria interessante? Eu estaria fazendo isso? Tudo muda. E você realmente se liberta. Você tem que se libertar da mentalidade de escassez. Que é o ponto do cara achar que tudo ele tem que fazer pelo sexo. Ele não tá na mentalidade escassa ainda. Se ele entende que sexo pra ele pode acontecer a qualquer momento. Vai ter hoje, se não com ela, com outra. Vai ter amanhã, vai ter... Não vai faltar. Aí ele começa a pensar no a mais. Ah, o que a mais eu posso encontrar nessa mulher? O que a mais eu posso ter estando com ela e tal? As lições do anti-otário são baseadas em situações reais. Em coisas concretas que podem salvar a sua vida. Para obter todo esse conhecimento, clique no link da Bill ou no link dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Tchau.